Milhares de peixes apareceram mortos no rio Oder, entre a Alemanha e a Polônia. O caso levanta temores de um desastre ecológico. Cardumes de peixes mortos perto da cidade de Schwedt, no leste da Alemanha, foram provavelmente arrastados pelas correntes da Polônia, onde moradores e pescadores relataram casos pela primeira vez em 28 de julho. As autoridades alemãs repreenderam as autoridades polonesas por não terem avisado. A ministra alemã do Meio Ambiente, Steff Lenk, exigiu uma investigação minuciosa. Na Polônia, o governo populista de direita foi criticado por não agirantes. O Oder é um rio considerado relativamente limpo há muitos anos e abriga 40 espécies de peixes. As autoridades estimam que os peixes provavelmente foram envenenados. Uma análise da água está sendo feita na Alemanha para descobrir o que provocou as mortes. As autoridades já relataram indícios de níveis extremamente altos de mercúrio, algo que a investigação terá que confirmar. A Polônia ofereceu uma recompensa de 215 mil dólares, cerca de um milhão de reais, para encontrar o culpado da contaminação. A Polônia, 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 a